Fala galera que assiste nosso canal, tudo bem com vocês? Diego na área, mais um dia hoje maravilhoso, Deus seja louvado, faz aí uns 5 para 6 dias que a gente não vem com vídeo no canal, mas hoje a gente vai fazer um videozão épico rapaziada, de sobrevivência, mas não é sobrevivência fácil rapaziada, vamos dificultar as coisas hoje, a gente vai estar usando apenas essa seta com esse elástico aqui rapaziada, e ele vai funcionar dessa forma aqui ó, aí galera ó, beleza, seta, máscara e a nadadeira, vai ser os nossos equipamentos de sobrevivência de hoje, vai ser um vídeo épico, mas para que ele fique épico mais ainda, eu preciso da ajuda de vocês, deixa aquele like, se inscreve no canal, beleza? Vamos para mais um vídeo maravilhoso, e vamos que vamos! Condições do dia, a água está um pouco turva rapaziada, a maré está de vazante, vamos esperar ela baixar mais, para ver se a claridade melhora, para que assim vocês consigam ver, é, a vida marítima, como ela é, como ela funciona, beleza? Fideliza no like, vamos para mais um vídeo de ego na área! Vamos lá para mais uma sobrevivência galera, a água está muito turva, a gente vai estar capturando aí os peixes mais fáceis de capturar, como hoje é a primeira vez com essa lança, vamos ver a nossa técnica aí, vamos tentar capturar alguns budião, que é os batata, caraúna, quem sabe também, mariquita, e é isso galera, vamos testar a sobrevivência aí, a água está muito turva, vou me aprofundar mais aqui uns, uns 100 metros, 200 metros, ver se a água dá uma claridade melhor, vamos lá galera! Aqui tá, vem, vamos lá! Tchau, tchau. Tchau. Água muito escura, galera. A água muito escura. Acho que tá aí, a primeira. Essa daqui é uma caraúna, galera. Caraúna. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mas a sobrevivência vai ser certa. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ah Ah É isso galera Chegamos agora da nossa sobrevivência de hoje Como vocês viram aí Com a lança hoje Falar pra vocês Foi difícil hein rapaziada Não sou muito prático ainda Mas a gente conseguiu almoço Graças a Deus E agora a gente vai estar preparando aí Bem simples Naquela pegada de sobrevivência bem rústico Beleza Olha lá, olha só Caraúna, polvo, uma lagostinha aí galera Que a gente vai estar preparando pra vocês Beleza E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?